A CIDADE NO BRASIL 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 Amor que não se torna com um homem Não se torna com um homem Eu não posso diria que eu não posso Eu não posso te dar uma coisa Ah, os jovens da minha alma A minha alma está no chão A minha alma está no fruto A minha alma está no marido E a minha alma está no chão E a minha alma está no chão O que é isso? O que é isso? O que é isso?